É, rapaziada, simplesmente temos o atacante Ful Krug, né, que pertence ao Borussia Dortmund, e há rumores que ele pode estar de saída para o Atlético de Madrid. É, rapaziada, simplesmente temos o Barcelona, né, que está de olho numa possível contratação para essa temporada, né, que vai começar em breve, lá na La Liga e tal, simplesmente Dani Olmo, né, o cara joga demais, e o Barcelona está de olho nele. Simplesmente temos rumores de uma possível contratação do Liverpool, do jogador do Real Sociedad, Takefusa Kubo. Simplesmente temos o Ian Couto, que pertence ao Manchester City, e está jogando no Girona, simplesmente o Borussia Dortmund, e está interessado na contratação. Simplesmente temos o Manchester United, interessado na contratação do Richard Hughes, jogador do Palmeiras, e que jogou muito na Copa América, simplesmente estão de olho. E temos o goleiro do Real Madrid, Lunin, que o Chelsea, né, está interessado na contratação.